A maior empresa de máquinas agrícolas do mundo, a John Deere, é também uma grande investidora na área de tecnologias digitais para a agricultura. Neste vídeo, o Matheus Santana vai nos apresentar a plataforma digital Operation Center. Antes, porém, de irmos ao vídeo, clique em gostei, inscreva-se no canal e também compartilhe este vídeo com outros possíveis interessados. É um prazer estar aqui hoje e eu venho trazer para vocês um pouco do que está tendo aqui no mercado, da parte de agricultura de precisão, da parte de metalização, o que a gente pode estar tirando de proveito na formação, no nosso dia a dia e estar apresentando também as novas ferramentas. Então, pessoal, vamos lá. O que a gente vai falar aqui hoje? Sobre ferramentas digitais. John Deere voltado para a mecanização agrícola da parte de agricultura de precisão. O cenário que a gente vive hoje tem muitas ferramentas voltadas para a otimização, máquinas com tecnologia embarcada e a gente tem que aprender o quê? Tirar o máximo proveito e trazer tudo isso para o nosso dia a dia. Então, esse que vai ser o nosso foco aqui. Então, vamos lá. Primeira pergunta que se faz é o que é agricultura de precisão? O que se busca quando a gente está falando em agricultura de precisão? É muito fácil eu pegar uma referência, alguma coisa bibliográfica e falar assim, a agricultura de precisão está embasada nisso, nisso e naquilo. Não, mas eu penso que a gente tem que ter o quê? Toda tecnologia a gente tem que ter o quê? Uma aplicação dela. Então, o que a gente fala em agricultura de precisão? A gente está buscando uma alta produtividade? Estamos buscando montar um banco de dados? Informação? Histórico? Então, a primeira coisa quando se fala com alguém de agricultura de precisão, vem na mente o quê? Os mapas. Os mapas de rentabilidade, o mapa de solo e aí já vai entrar o clássico da lei do mínimo. Então, a gente tem que fazer o equilíbrio do nosso solo, trabalhar toda essa parte voltada sempre para o quê? Extração, misturação, toda a parte de análise de solo e fertilidade. Mas será que só isso que a gente vai poder trabalhar em agricultura de precisão? Então, o mais usual, quando a gente fala desse termo, o pessoal associa muito a essa questão de solos. Hoje a gente vai estar vendo que o quê? Essa agricultura de precisão, na verdade, está gerando esse banco de dados, gerando essa informação e qualquer operação agrícola que tenha vinculado à minha produção. Então, desde um controle de custos operacionais voltado para consumo de uma máquina, até mesmo um sobrevoo, o NDVI, ou questão de rentabilidade de custo, a gente vai estar falando de agricultura de precisão. Então, voltando na parte de grandes culturas, como que a gente vai ver essa aplicação da agricultura de precisão? Então, isso vai começar lá no contato fornecedor-cliente, no contato agrônomo, no contato estudante-cliente. E a gente vai começar pela parte de quê? Preparo de solo. A gente já tem muita tecnologia embarcada, voltada nisso aí. Preparo, penetrômetro, parte de compactação de solo, que a gente vai começar a gerar esse primeiro banco de dados. Daí a gente vai partir o quê? Para a parte de plantio, onde a gente começa a estabelecer a nossa lavoura. Então, a gente começa a gerar um histórico. O que é o ideal de uma agricultura de precisão? A gente gera um banco de dados e trabalhando ela no decorrer do tempo, no decorrer das operações. E quando eu conseguir fechar esse ciclo, passar lá pelo acompanhamento de lavoura, aplicação localizada de defensivos, aplicação em taxa variável, mapas de NDVI, onde que eu vou poder estar fazendo a dessecação a partir disso aí. Gerar na minha colheita. Qual que é a parte importante da colheita? Todo ciclo de produção, a gente quer chegar no final. Que é recolher o que a gente plantou, o que se planta, colhe. Então, o resultado mais significativo dentro de uma análise é o plantio. Por quê? Quando eu faço uma análise de solo, eu tenho uma estimativa. Quando eu faço um voo de drone, eu tenho uma estimativa. Mas quando eu faço uma colheita, eu estou colhendo o meu resultado final. Então, são resultados reais que estão abastecendo o meu banco de dados relacionados a essa parte. Para no final, eu estar gerando o quê? Os mapas. Os clássicos mapas de produtividade. Aquele mapinha colorido que vai estar chegando. Mapa de calor. Um mapa de voo. Mas é somente eu fazer esse mapa ou eu tenho que estar o quê? Uma aplicação. Uma usabilidade voltada a isso. É o que a gente vai estar vendo aqui hoje. E, por fim, a gente tem que tentar fazer o quê? Conectar tudo isso. Conectar vocês, agrônomos. Vocês, dinheiros agrícolas. Vocês da área agrícola. Com a questão desses relatórios. Como que a gente vai poder estar usufruindo disso aí. A conectividade com as máquinas. Toda essa parte relacionada à conexão. O dado ir para a máquina, voltar. A gente trabalhar isso. Através das plataformas digitais. Estar jogando isso para um banco de dados. Estar voltando isso para minhas próximas safras. Então, agricultura de precisão. A gente fala que é uma coisa que se começa de uma hora para outra. Mas não é uma coisa que você vai conseguir consolidar de uma hora para outra. Requer paciência. É um investimento a médio e longo prazo. Para resultados significativos. Mas a gente vai falar que tem vários fatores. Que estão determinando para cada dia a mais. O produtor está correndo atrás aí dessas especificações. Então, qual que vai ser o primeiro passo que a gente vai estar trabalhando. Em agricultura de precisão. Um passo de cada vez. A gente não pode pensar em. Ah, vou fazer um voo NDVI. Vou criar um mapa de variabilidade. Se a gente não corrigir os pequenos passos dentro da propriedade. Adianta, pessoal. Eu estar trabalhando com um produtor. Com aplicação de defensivo. Com todos os mapas de voo e sobrevoo no meu pulverizador. Se eu não tenho uma conferência de vazão de bico. Como aí na fotografia vocês podem ver. Se as condições do meu equipamento não estão ideais. Do mesmo modo. Eu vou fazer uma distribuição taxa variável. Se eu não vou fazer uma calibração do meu equipamento. Se eu não vou ver as condições de trabalho do meu equipamento. Se eu estou fazendo uma colheta. Qual que está sendo a minha perda? Qual que está sendo o meu rendimento real? O que eu estou tendo de perda por plataforma? O que eu estou tendo de perda no equipamento? Então, não adianta a gente querer abraçar toda a tecnologia. Se a gente não começar a pensar nos pequenos passos. Muita gente vai com muito assidio ao pote. Então, ah, vou comprar a máquina mais moderna. Vou comprar o que há de supra sumo no mercado. Mas eu não vou estar tirando toda a usabilidade do aquilo. Porque a gente sabe que equipamento agrícola. Equipamento de tecnologia. É um investimento caro. Então, é algo que a gente tem que estar trabalhando. Bem dimensionado. E tirando todas as habilidades dos equipamentos. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o quê? Vocês que futuramente vão ser supervisores, fornecedores. Até mesmo gerentes de propriedade. A gente tem que pensar o quê? Sempre na organização. Sempre um passo de cada vez. Então, a gente não pode pensar lá na frente. Ah, já vou entrar com toda a tecnologia embarcada. Sendo que eu não corrigi a usabilidade e meus primeiros passos referentes a isso. Mas por que a gente faz a agricultura de precisão? Eu estou atrás de quê? Alta produtividade, baixo custo ou lucratividade? Adianta eu ter uma produção, uma produção aí, uma lavoura de bilho que vai me estar dando 240, 250 sacas por hectare, mas o meu custo de produção é muito alto? Adianta eu ter um baixo custo de produção e não ter um bom rendimento? Não ter uma alta produtividade ou uma produtividade significativa? Então, para fechar isso, o que a gente tem que estar sempre em mente? Voltando em toda a parte de incrementação de tecnologia dentro de uma lavoura. A gente tem que pensar em lucratividade. Não adianta eu produzir muito e produzir caro. Não adianta eu não gastar nada e não produzir nada também. Tanto que hoje, pessoal, a gente já se trabalha não com mapas de solo, mapas de aplicação, mapas de fertilidade. A gente trabalha com o quê? Com mapas de lucratividade. Qual que está sendo o meu balanço georreferenciado referente ao quê? A gente vai estar vendo aqui mais para frente. Qual que está sendo o meu custo, meu lucro de produção, minha produtividade naquela área? Está sendo rentável fazer aquela aplicação? Está sendo rentável estar entrando com aquele insumo? Estou entrando com a tecnologia para me ter esse retorno? Então, esses são os pontos que a gente tem que estar prestando atenção. Então, uma notícia aí. A soja é recorde de 149 sacas por hectare. Será que vai ser quebrada? É viável? Então, o que a gente está atrás de quê? Uma notícia na revista de recorde de produção ou uma maior lucratividade? Porque quanto mais eu ganhar, mais eu vou poder estar investindo em novas tecnologias e vai virar um ciclo sem volta. Eu vou estar ganhando, vou estar investindo, porque não vai adiantar o quê? Eu tenho um recorde de produtividade, uma alta produtividade com aumento do custo dos meus insumos. Então, a agricultura de precisão, a gente tem que estar voltando ela para a produtividade, sim. Mas o principal carro-chefe que a gente tem que estar trabalhando é relacionado à lucratividade. Porque, bato de novo nessa tecla, não adianta ter alta produtividade com alto custo e baixa lucratividade. Porque a gente vai estar trabalhando o quê? Com investimento muito alto e o risco de retorno menor. Outra questão que vai estar acompanhando dentro dessa lucratividade também, gente, é a questão da variação de mercado. Pessoal, saiu notícias aí, vocês devem estar vendo referente ao quê? Porque existem coisas que a gente consegue controlar e coisas que a gente não consegue estar falando dentro de uma lavoura. Adianta eu ter toda essa tecnologia, saber tudo o que está acontecendo, sendo que vai ter fatores que eu não vou conseguir controlar? Então, a gente vai estar trabalhando o quê? A questão da seca no sul do país. Justifica, sim, um alto investimento em agricultura de precisão. Por quê? Eu tendo essa viabilidade e tendo esse status de como está a minha região, como vai ser a minha estimativa de produtividade, eu sei se eu vou poder estar riscando naquele negócio ou não. Outra questão também, que a gente está vendo aí que estamos passando nos últimos dias. Oscilação em preços de insumos, fertilizantes. Nós estamos vivendo, infelizmente, um momento de guerra. Então, o preço de fertilizante é algo que está subindo muito. Aí eu te falo, quem que vai sofrer mais esse impacto? O produtor que trabalha com uma taxa fixa, que começou a fazer uma agricultura de precisão agora, ou que nem faz nada relacionado a um mapa de variabilidade, não faz nada relacionado a um mapa de fertilizante, que pega só uma dose, ou seja, uma análise de solo só por talhão, ou um produtor que está fazendo um mapa georreferenciado, e um mapa de aplicação em taxa variável de uma ureia, por exemplo. Quem que vai estar tendo a maior lucratividade? Quem está trabalhando com agricultura de precisão, vai estar trabalhando o quê? Um insumo correto, na hora correta e no ponto correto. Quem vai estar trabalhando de modo tradicional? Ah, mas eu não investi em equipamento. Mas você vai estar gastando agora insumos. Então, assim, é um retorno, um payback, que a gente consegue, ainda mais com essas uscilações de mercado, trabalhando muito voltado a isso. Por quê? Porque eu vou estar aplicando somente o necessário no local necessário. Então, qual que vai ser a chave da agricultura de precisão? Eu tenho que saber a minha necessidade, a minha viabilidade, a minha rentabilidade e a exatidão. O que eu vou aplicar? Onde eu vou aplicar? E nisso, a gente passa a enxergar o quê? Cenários. O que é a ideia dessa conversa aqui hoje, gente? A gente tem que desmistificar essa questão de a agricultura de precisão é só para grandes produtores, pequenos produtores não podem estar trabalhando por questão de investimento em maquinário. Não, é essa conversa que a gente vai ter aqui hoje. O que vai definir a viabilidade e a rentabilidade da agricultura de precisão? Então, vou dar de exemplo aqui dois cenários. Temos um produtor ar que trabalha no Oeste Baiano, com uma região, uma área grande de 2 mil hectares, o solo pobre em questão de fertilidade, uma pluviosidade baixa, uma janela de plantio muito curta devido a chuvas, que vai trabalhar só uma safra. Então, o que vai acontecer com esse produtor? Esse produtor, a faixa de assertividade dele é bem menor. Então, não vai ser questão de tamanho de área, mas é o produtor que vai ter somente uma chance. Então, tudo que esse produtor puder investir de tecnologia, ele vai ter que investir. Porque vai ser a forma dele garantir, dele ter a garantia da sua rentabilidade, ter a garantia da sua produção. Então, as condições para ele são mais diversas. Se eu pego um produtor B, que tem uma região menor, na região do norte do Paraná, por exemplo, uma terra de alta fertilidade, uma região de alta produtividade no país, ele tem uma mobilidade de janela por questão de chuvas excelente, ele vai trabalhar em três safras e vai ter uma área menor. O risco desse produtor tomar um prejuízo, não por tamanho de área, mas por região que ele vai estar inserido, ele é muito maior do que um produtor de uma região mais, podemos dizer assim, suscetiva a danos externos. Então, a agricultura de precisão vai se justificar para qual dos dois? Na verdade, para os dois. Por quê? O que a gente tem que pensar? Não adianta ter uma alta produtividade com um alto custo. A gente tem que ter uma lucratividade. Então, talvez esse produtor, por mais que as condições do tempo sejam adversas para ele, ele tem que pensar o seguinte, ah, mas eu não vou correr o risco. Eu vou ter uma, recupero na segunda safra, recupero na terceira. Mas não. Às vezes ele pode estar ganhando mais, expandindo suas áreas, está trabalhando nessa questão desse cenário. O produtor do Oeste Baiano, o produtor que ele enfrenta mais dificuldades, para ele já é obrigatório em questão de quê? Está buscando essas tecnologias para estar trazendo produtividade para a sua lavoura. O produtor B, não. O produtor B, ele vai estar trabalhando, ele vai estar riscando por questões externas, mas ele tem que pôr na cabeça o quê? Ele tem que pôr na cabeça que por mais que ele seja uma área menor, que ele vai ter uma produtividade, ele tem que ver quando está saindo esse custo de produção dele. Porque existem regiões, ainda mais com esse boom que teve em agricultura de 2021, 2020, que de qualquer jeito o cara produzisse, ele ia ganhar dinheiro. Só que o que aconteceu esse ano? As coisas, o cenário mudou. O custo de produção subiu muito. Esse produtor que teve essa produção, essa lucratividade de qualquer forma, ele vai continuar obtendo lucratividade esse ano? Não, porque o custo de produção mudou. Então, isso que a gente tem que estar sempre avaliando. Então, cabe a nós, engenheiros agrônomos, profissionais da área, engenheiros agrícolas, estar trabalhando com o quê? Aplicação e rentabilidade. É viável? A gente tem que ter um olhar crítico sobre isso. Ah, eu tenho a ferramenta ABC, que é o que a gente vai estar vendo aqui para frente. Eu tenho a ferramenta da marca X, eu tenho a ferramenta da marca Y. Adianta eu ter a ferramenta e não tirar proveito dela? Não. Adianta eu ter um distribuidor taxa variável e aplicar taxa fixa? Não adianta. Não vai estar o quê? Isso não vai estar justificando o nosso investimento. Então, vamos ter uma visão um pouco macro sobre isso. O que a gente vê aqui nessa foto? A gente vê um trator, um trator de 520 cavalos, um trator grande, uma plantadeira de alta tecnologia, o que tem de mais novo dentro da marca. E o que a gente está vendo nessa foto aqui? É uma foto legal, um terreno de boa topografia. O que a gente vai estar enxergando a partir disso aqui? O que eu tenho nisso aqui? Eu tenho uma máquina conectada com rede de satélites. Então, tem toda essa parte desse alinhamento, das passadas, todas essas questões de orientação da máquina, automação de manobra, a máquina vai estar fazendo todas as manobras sozinhas, tudo isso mais. O que eu tenho? Eu tenho uma tecnologia, que é o Exacta Merge, que me permite um plantio a 16 km por hora. Então, eu tenho uma alta tecnologia para ter altos rendimentos operacionais. O que mais que eu tenho? Eu tenho um piloto automático, que vai permitir que o meu operador trabalhe à noite, trabalhe fora de horário. A fadiga do meu operador, eu posso ter turnos operacionais, a fadiga do meu operador vai ser muito menor. Então, eu vou ter um rendimento operacional, uma qualidade de serviço muito superior. O que mais que eu tenho? Eu tenho uma precisão entre passadas, então, se essa plantadeira vai aqui no espaçamento de 45, o máximo que ela vai oscilar é 47,5 e 43. Então, a gente vai ter essa oscilação de 2,54, que é imperceptível. Não sei que você vai lá, até a própria oscilação da máquina, a gente vai estar corrigindo isso com essa correção de 2,54. O que mais que a gente vai ter aqui? A gente vai ter mais uma tecnologia, que é o desligamento de linha. Então, a gente tem aqui o quê? Onde que a máquina já passou, ela vai estar desligando, ela não vai estar replantando, não vai dar remonta no meu plantio. O que mais que a gente tem aqui? Linhas pneumáticas. Então, eu tenho um capacitor de pressão em cada linha da plantadeira, onde vai estar fazendo com que minha máquina acompanhe o solo ou não. Beleza. Falei de quase tudo que a máquina tem aqui. O que cabe a nós, como profissionais da área, estar enxergando isso aqui? Eu não quero que vocês enxergam como isso aqui como uma propaganda. Eu quero que vocês enxerguem isso aqui como oportunidade de estar trabalhando e estar exercendo as questões das nossas áreas. Por exemplo, eu tenho uma linha com um medidor de pressão pneumática. O que eu posso estar fazendo com essa plantadeira? Não, vou estar plantando. Óbvio. Mas o que eu posso estar tirando isso aqui com uma linha que tem um sensor pneumático? Que vai me estar mostrando o quê? A pressão do solo. Não tem necessidade de eu estar passando com um penetrônico nessa área. Eu consigo tirar através do monitor o mapa de compactação. O que mais que eu tenho aqui? Eu preciso fazer curva de níveis. A máquina passou toda a minha área. Eu consigo tirar o mapa altimétrico disso. O que mais que eu tenho aqui? Eu tenho um corte de linha. Qual que é a visão que eu tenho que ter disso? Ah, mas ficou bonito ali. Competição entre plantas. Mas qual que está sendo a rentabilidade disso? Qual que vai ser o ganho operacional nas minhas manobras? O meu tempo de produção? Então, cabe a nós usar todas as tecnologias, não importa de qual marca seja, estar trabalhando elas para a gente estar adaptando para o nosso conhecimento e estar entregando o melhor resultado. Tanto para nós, tanto para os produtores, tanto para os clientes. Estar usando essa tecnologia a nosso favor. Beleza. O que eu vou fazer com esses dados? O que eu vou fazer com o mapa de produtividade? O que eu vou fazer com o mapa de altimetria? Muito legal, bonito. Gerou o mapa coloridinho. E agora? O que eu vou fazer com isso? Então, a gente vai trabalhar com duas linhas de informações. A gente vai ter o quê? Dados agronômicos e dados mecânicos. Ah, mas agricultura de precisão, dados mecânicos? Porque a gente vai estar trabalhando aqui. Agora, como que isso é feito? Essa tecnologia, ela tem que ir para algum lugar. Então, ela pode ser retirada. Esses dados, essas informações, esse histórico de produção. Ela pode ser retirada via pendrive, trabalhando em outras plataformas. Ela pode ser conectada ao Wi-Fi e ela pode ter o quê? Uma controladora que vai estar fazendo toda essa leitura das informações da máquina. Beleza. E o que eu vou fazer com isso? Aí que entra o tema da nossa palestra de hoje. A gente vai estar trabalhando com as plataformas digitais. Então, eu tenho plataformas onde eu vou estar trabalhando todas as informações agronômicas, que vai ser o quê? O Operation Center. Que é uma plataforma 100% gratuita e disponível para qualquer cliente, para qualquer prestador de serviço que queira estar trabalhando com essas informações. E nós vamos ter o quê? O JD Link, que vai ser as informações referentes à máquina. Mas máquina, informações mecânicas, agricultura de precisão, lembra o que a gente falou lá no começo? Rentabilidade, custos operacionais. Isso tudo tem que entrar dentro de uma boa análise de agricultura de precisão. Então, vamos começar lá. O Operation Center. O que é um Operation Center? É uma plataforma online totalmente gratuita que pode ser acessada através de escritório, o seu concessionário, o seu parceiro, o concessionário da parceira, o seu telefone. Você vai conseguir estar acessando o quê? todas as informações com histórico de produção da sua área. Então, o que a gente vai ter aí? Todos os talhões da agenda mapeado, qual foi a última operação feita, o horário que foi feito, o que foi feito. Nós, como concessionários, vamos estar trabalhando em parceria com vocês, prestadores de serviço, clientes, agrônomos e afins, para a gente estar entregando a maior solução. Nossa, mas é uma plataforma gratuita? Sim, é uma plataforma gratuita. Porque qual que é o intuito da John Deere? A gente não está falando em te vender essa tecnologia. A gente está falando em você tirar o máximo proveito do equipamento adquirido. Então, a gente vai estar falando do quê? Máquinas caras, de alto valor agregado, com muita tecnologia embarcada. Então, isso tem que retornar. Então, é um outro ponto de vista que a gente tem que ter. Independente do nível tecnológico, da prestação de serviço tecnológico que você está trabalhando com o seu cliente, você tem que pensar em quê? Retorno. O cliente não quer saber se o seu layout é mais bonito, se o seu aplicativo é mais rápido, se o seu aplicativo é mais interativo. Ele quer saber o quê? Quanto que eu vou ganhar no final disso? Qual que vai ser o final da história? Você vai chegar no cliente, você está oferecendo qualquer tipo de produto voltado à agricultura de precisão, ele vai virar no final e vai falar, beleza, o que eu vou ganhar com isso? E hoje em dia, essa conversa de tapinha nas costas, que o meu é bom, que o meu é ruim, que X é bom, que Y é ruim, isso não casa mais. A gente tem que ter o quê? Uma entrega de resultado. Então, a gente tem que estar trabalhando com tudo que a gente tem disponível, voltado para a parte de mecanização, para a parte de aplicação e agricultura de precisão também. Então, o que eu vou ter dentro desse aplicativo? Lembra o que a gente falou? O que é uma base de agricultura de precisão? A gente tem um histórico da minha área. O que eu apliquei nessa área em janeiro de 2020? O que eu apliquei em novembro de 2022? Como que foi minha colheita? Como que foi minha semeadura? Como que foi minha aplicação taxa variável? Então, sem nenhuma intervenção externa, só dos dados do meu equipamento, eu vou conseguir estar retirando todas as informações agronômicas aplicadas na minha área, de forma gratuita. Beleza, mas eu não tenho trator, eu não sou cliente. Amanhã vocês vão ser prestadores de serviço. Talvez você vai estar trabalhando com o quê? Com uma prestação de colheita, com análise de colheita, ou você vai estar inserindo um certo cultivar no cliente, você vai querer fazer um teste. Então, você tem essa ferramenta e outras ferramentas também, independente de marca, você vão ter outras ferramentas que você vai ter que estar trabalhando para tirar o máximo proveito do que já tem embarcado nisso. Ah, mas eu tenho necessidade de entrar lá no meu talhão e tirar amostras e amostras e amostras e fazer isso tudo de forma manual? Não. Hoje em dia, a máquina também calibrada, ela já faz tudo. Ela vai gerar esse banco de dados que eu vou estar no meu teste de cultivar que eu plantei nesse pivô aí e que eu vou estar obtendo o resultado real da minha produtividade. E vou estar fazendo o quê com isso? Eu vou estar cruzando as informações. Quanto que ficou a taxa de semeadura da soja nesse talhão? Ah, em alguns lugares a gente viu que teve uma queda de produtividade, uma queda de população. Mas por quê? Se eu assimilo com o mapa da direita, o que eu tenho? O mapa de velocidade. Então, eu tive reduções abruptas de velocidade, o aumento de velocidade que impactou em redução da minha população. Isso vai interferir em o que que a gente já conversou lá atrás? Coeficiente de variação, produtividade, qualidade de plantio. Então, a gente tem uma ferramenta que a gente vai conseguir ver o pós, o ao vivo e o pré da minha aplicação, da minha operação. Como que isso está sendo feito? Como que está sendo feito o meu plantio? Isso tudo em tempo real. Esse mapa, ele é gerado em tempo real. Então, é uma tecnologia que tem a favor de qualquer um que esteja relacionado com essa operação. Seja o fornecedor de fertilizantes, seja o fornecedor de semente, seja o prestador de serviço, seja o agrônomo na fazenda, todo mundo tem esse acesso. O que mais que a gente consegue ver aqui? Ah, eu plantei aqui uma área de refúgio. Plantei 22% da minha área com desafio. Ah, eu posso pegar esse mapa, trabalhar ele e fazer uma aplicação localizada. Eu posso estar trabalhando relacionado à aplicação, aplicação localizada de produto somente para desafio, somente para 59, 17. Então, eu tenho isso o quê? Isso mapeado e contabilizado na minha área. O que mais que a gente tem aqui? Umidade de colheita. Como que foi a umidade de minha colheita? Ah, mas quando que foi isso? De acordo com o dia, de acordo com a hora que eu colhi. Como que está sendo a distribuição de umidade de colheita no meu talhão? Isso tudo vai estar interferindo na hora que minha carga chega no meu silo, meu ponto de recebimento de grãos. Isso tudo vai ter interferência. E eu tirei essa informação de onde? Da máquina. Então, eu sei se eu continuo minha colheita ou não. Qual que foi minha taxa aplicada? Olha, passei lá com o meu pulverizador, eu vi que num ponto ali eu tive uma falha de aplicação. Será que quando eu pego isso e volto aqui para o mapa de colheita, eu consigo ver se isso interferiu na minha produtividade? Será que esse erro de aplicação teve interferência ou esse erro foi um acerto? Onde eu tive uma superdosa, tive uma maior produção. Onde eu tive uma subdosa, tive uma menor ou maior produção. Então, isso vai gerar o quê? Comparações de informações para a gente estar trabalhando isso aí. Ah, mas eu tenho uma área que não é o caso, mas eu tenho uma área lá de mil hectares, um talhão. Qual que foi as datas que eu comecei a trabalhar, que eu terminei? Qual que foi a disposição de datas? Onde que eu vou entrar com a minha aplicação depois do meu pré-emergente? Onde que eu vou estar esperando? Onde que eu já vou estar entrando? Quando que eu entrei? Que data foi que plantei? Eu consigo ter esse mapa também. Além disso, a gente consegue ter várias outras informações. colheita, rendimento, impureza. Quando a gente está falando em cana, a gente tem os mapas de impureza mineral, impureza física, nas coletadeiras de grão também. Então, assim, não é o que a marca X tem ou que deixou de ter. É como que a gente vai estar trabalhando. Só nesses cinco minutos de conversa que a gente começou a falar desse mapa aqui, dos mapas, você que é prestador de serviço, você que trabalha na parte agrícola, já teve N ideias quanto a isso. Ah, não, posso usar esse mapa aqui para eu estar trabalhando isso, isso, isso. Posso fazer um teste de cultivar comparando com isso, isso, isso. Porque eu consigo tirar essa informação depois aqui da minha máquina. Tá, mas e aí? Falei dos mapas. Adianta eu ter esse mapa aqui do jeito que ele está aqui? Ah, vi aqui, beleza. Eu vi aqui, minha produção foi tal. O que é que eu vou fazer com esse mapa? Eu tenho ele coloridinho, bonitinho. Como que a gente vai estar trabalhando isso? Então, qual que foi o passo que a gente fez? Foi lá no monitor, fez a conexão do monitor, ele enviou essa informação para o Operation Center, que é a nossa plataforma agronômica. E agora, eu posso estar trabalhando dentro, gerar minhas prescrições na plataforma e mandar ela direto para o meu equipamento, para a próxima safra, para a próxima operação. Ou eu posso estar extraindo isso em arquivo CSV, em arquivo shape, que é o que muita gente aí deve estar trabalhando quando a gente fala relacionado à agricultura de precisão, processar isso na minha plataforma de interesse, jogar isso para dentro do Operation Center ou enviar direto para a máquina. Então, assim, a porta de entrada está aí, a informação já está pronta, basta a gente o quê? Está trabalhando ela no nosso dia a dia. Então, a agricultura de precisão é somente com os dados agronômicos? É somente essa questão dos mapas que a gente vai estar conseguindo estar tirando essas questões quanto à produtividade? Então, eu tenho lá, tenho o mapa, balanceei meus custos, tenho meus insumos, tenho tudo, do bom e do melhor. Vou trabalhar com os meus implementos, mas quem que vai estar trabalhando com os meus implementos? Vão ser minhas máquinas. Então, a máquina também gera um custo de produção. A gente vai entrar em outra ferramenta, que é o JDLink, onde que a gente vai falar de quê? Monitoramento de frotas, comunicação entre máquinas, então, se minha colheitadeira está enchendo, meu tratado de transbordo já tem que estar chegando ali do lado, da minha colheitadeira consigo estar comunicando e guiando o meu trator de transbordo, então, o operador da colheitadeira consegue estar guiando outra máquina. A gente trabalha nesse conjunto de comunicação, de conexão verde, que a gente fala, de comunicação entre as máquinas para estar gerando essas informações. Códigos de falha, localização do equipamento. Por quê? A gente quer cair o quê? Custo de manutenção, porque não adianta eu ter um equipamento que tem um alto consumo, alta manutenção, porque isso vai impactar na minha produtividade final. Localização do equipamento, a gente consegue ter ela, então, em tempo real, onde o meu trator está, o que ele está fazendo, o que ele está trabalhando. A comunicação entre máquinas, durante uma descarga, o operador da colheitadeira consegue adiantar ou regredir o trator para estar fazendo um transbordo ali de forma eficaz e gerando também o quê? Os gráficos de desempenho, onde que eu vou ter o quê? Principalmente, ociosidade. Adianta eu ter uma máquina de alta tecnologia, uma aplicação de alta tecnologia, um produto do bom e do melhor se eu estou tendo ociosidade no meu trabalho? Ociosidade é o quê? Tempo inativo. Se eu tenho tempo inativo, eu estou perdendo dinheiro. Então, é o que a gente tem que estar contabilizando. Mas por que eu estou ocioso numa colheitadeira? Às vezes, eu não tenho carreta suficiente para estar puxando a minha carga. Às vezes, eu estou tendo muita manobra. Então, a gente consegue ver. isso aí é o famoso F lá, quando a gente fala da conta de rentabilidade operacional. Então, aqui a gente tem o quê? Um F eficaz, um F real do que a gente está tendo de ociosidade. Qual está sendo o consumo de combustível durante o período ocioso? Nessa máquina, a gente consumiu quase mil litros de combustível no período ocioso. Isso no preço da combustível hoje é a prestação de um mês de um equipamento desse. É o salário do operador. Então, a gente tem que estar vendo todas essas questões relacionadas à mecanização, que também se trata de agricultura de precisão. Eu consigo estar fazendo também uma manutenção preditiva e preventiva das minhas máquinas. Toda falha que eu tiver em campo, toda falha operacional, eu consigo estar enviando isso para a plataforma, tendo esse resultado em tempo real e tomando minhas decisões. Nós, como concessionários, também a gente consegue estar abordando isso aí. A gente tem aqui um centro de suporte de operações que vai estar trabalhando isso, questões de manutenção, peça disponível, o que vai dar problema, o que não vai, para a gente trabalhar de forma preditiva para ter o maior rendimento operacional dos equipamentos. Então, fechando aí, esses são os principais ferramentas digitais. Então, a gente tem o quê? Recapitulando, lá no começo, a gente tem a tecnologia que está embarcada, mas a gente precisa trabalhar isso, coletar essas informações, trabalhar ela em algum lugar. Então, a gente vai estar trabalhando com o quê? Com o JDLink, que são as informações mecânicas, o OperationC, com as informações agronômicas, e o ConnectMobile, que é as informações agronômicas em tempo real, que são esses mapas em tempo real que a gente está trabalhando. Então, se eu tenho uma variação do coeficiente de variação de uma aplicação, eu consigo estar ajustando isso em tempo real e estar trabalhando essas informações. Então, em resumo, acho que eu vou trazer um pouco do tempo aqui, mas eu já estou finalizando. Todo investimento, ele deve apresentar o retorno máximo. Por quê? A gente está falando de alto valor agregado, alto tecnologia. Então, isso tem que voltar, seja você um prestador de serviço, seja você um cliente, seja você um operador. Então, a gente deve usufruir de todas as ferramentas para aplicação a campo. Então, o que eu vou fazer com aquele mapa? Eu vou só tirar um mapinha lá, colorido, de quanto produziu e entregar para o produtor na minha consultoria? Não, eu vou estar trabalhando isso de outras formas. Vamos fazer uma otimização em cima disso aí. E o principal ponto, pessoal, é o senso crítico e adaptabilidade das ferramentas do dia a dia. Então, não importa se é a marca A, se é a marca B, o que a gente tem, a gente tem que usar. Se tem um manual de um equipamento que tem todas as informações, a gente tem que usar aquilo de alguma forma. Ah, eu vou estar trabalhando com projetos de linha, mas eu sei qual é o sentido de plantio do cliente, eu sei qual que foram as baixas de produtividade, áreas que estão viáveis, que não estão viáveis. Então, nós, como consultores, vendedores, prestadores de serviço, a gente tem que aprender a tirar de qualquer ferramenta do dia a dia de campo, tirar o máximo de aproveitamento delas. Para ter o quê? Resultados, obter o máximo de resultado possível e o máximo de rendimento. Porque a gente está fazendo investimento caro, seja você um vendedor de alguma tecnologia, seja você um comprador, é um investimento caro, o cliente tem que estar trabalhando com o quê? Com o máximo rendimento e resultado que ele estiver conseguindo com o uso dessas ferramentas. O que a gente vê muito hoje em dia são muitas startups que têm ideias excelentes, mas não têm a aplicabilidade dessa ferramenta. Então, a gente tem que passar a ter esse senso crítico, de estar visualizando isso e ver onde que eu vou estar encaixando para estar trazendo resultado para o meu cliente, para o meu fornecedor, para quem quer que seja que esteja envolvido nesse processo das ferramentas digitais. tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.